Não acredito, eu tô vivendo um horror Tá tão difícil, difícil, até o dinheiro que eu tinha acabou Nem minhas contas, esse mês paguei Vou pedir uma amiga pra me prestar Não sobrou nem dinheiro pra feira do mês Na hora eu liguei pra você Só tento pra me socorrer Não me ignora, me ajuda Então, me preste aí Prometo que esse dinheiro te pago em 15 dias Eu tô lascada, me preste e me afia Então, me preste aí Prometo que esse dinheiro te pago em 15 dias Eu tô lascada, me preste e me afia Então, me preste e me afia Então, me preste aí Prometo que esse dinheiro te pago em 15 dias Eu tô lascada, me preste e me afia Então, me preste aí Prometo que esse dinheiro te pago em 15 dias Eu tô lascada, me preste e me afia Então, me preste e me afia Então, me preste e me afia Eu tô lascada, eu tô, é linda Eu tô lascada, me preste e me afia Então, me preste aí Prometo que esse dinheiro te pago em 15 dias Eu tô lascada, me preste e me afia Então, 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 me preste e me afia